A André Lima tá fazendo a estreia no nosso programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você é confeiteiro? Sou chefe confeiteiro, cake designer e sou especialista em bolos especiais também, efeitos especiais. Ele fez um bolo que está na mesa, é o fundo do mar, é uma praia, o que que é? É uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Olha isso, gente. É bolo de verdade comestível, a gente vai comer tudo. Tudo comestível. Vai comer a concha, vai comer a montanha. Areia, o mar. André Dussa, coisa linda isso. Mas aqui ele vai fazer esse biscoito gelado de maracujá. Pegadinha, né? Porque a hora que a gente olha, a gente fala, cadê o maracujá? Tá aí no meio. Tá no creme. Tá no creme. É um creme de maracujá. Ah, bora dar os ingredientes então. Então vamos lá. É isso mesmo que chama a receita. Biscoito gelado de maracujá. A base você vai fazer com 200 gramas de bolacha de leite ou de chocolate. O creme precisa de 300 ml de leite, 395 ml de leite condensado, uma caixinha. Uma caixinha. 100 gramas de creme de leite. Meia caixinha. 15 gramas de amido de milho. Uma colher de sopa e meia. 50 gramas de leite em pó. Dá como se fosse mais ou menos 3. Umas 3 bem cheias. Umas 3 colheres. Isso, de sopa. Dois maracujás grandes. Para cobertura, 250 gramas de chocolate pecado. Mais 100 gramas de creme de leite. Pronto. Só de você trocar a quantidade em colheres, você já ganhou. Foi mais fácil, né? Você já ganhou, galera. Vamos lá. Bora lá, meu querido. Então, vamos começar pelo truque. Para não empelotar esse creme. Então, vou começar com o leite e com o amido de milho. Tá bom. Vou lavar as mãos com a vontade, André. Eu já higienizei as mãos antes, tá? Uhum. Ó, o leite. Panelinha desligada e tal, né? Desligado. Amido de milho. Antes de ligar esse fogo, eu vou dissolver com o fuê. Esse amido de milho. Então, ó. Dissolve bem para não empelotar esse creme. Então, ó. Dissolveu. Só acrescentar o restante. Então, vou acrescentar o leite condensado. Não sei se esse vai. Leite condensado. Creme de leite. E a polpa do maracujá. Tem muita gente que não gosta de comer o caroço do maracujá. Então, o que você pode fazer? A semente. Isso. Você pode bater no liquidificador e coar. Sem misturar com água. Você prefere assim a usar o suco concentrado? É. Direto a polpa. Aqui eu não usei o suco. Aqui é só a polpa do maracujá. Então, abri o maracujá, tirei. Não misturei com água, com nada. Então. E ó. Só dissolver. Sem colocar mais nada. Então, quem não tem, pode usar o suco concentrado? Pode usar o suco concentrado. Pode sim. E aí, usa a mesma quantidade? Você vai usar mais ou menos uns 70 ml. Tá. Tá bom? É que a polpa da fruta é outro lance. É mais saborosa, né? É mais saborosa, né? Eu vou usar esse daqui. Isso aqui eu só vou mexer. Tem um apoio ali do lado, André. A polpa da fruta é outra coisa. E outro sabor, né? Eu, particularmente, gosto da semente. Eu acho que eu dei uma pesquisadinha. Você pesquisou? O que você achou? Não, uma pesquisadinha que você gostava. Ah. E já coloquei com a própria semente. Ah, ajuda? Então, ó. Dissolvi. Que belezinha. Dissolvi. Agora eu posso ligar o fogo. Fogo de médio pra baixo. E agora é só mexer sem parar. Qual que é o outro segredo desse creme pra ele não queimar e não empelotar? Você sempre vai mexer no centro da panela e vai arrastando as bordas, tá? Então, as bordas e centro. E sem parar, até você dar uma leve engrossada nele. Aí, como o tempo de TV é curto, eu já trouxe um pronto já pra gente já utilizar. A gente tem uns minutinhos, né? Então, a gente tem uns minutinhos pra gente... Tem. Só que, ó, como eu acrescentei aqui, como eu já tenho um pouco de prática no creme com o amido de milho, eu coloquei no fogo um pouco mais alto. Tá. Só pra tentar mostrar o ponto pra vocês agora no ao vivo, tá? Parece que ele já tá engrossando. Já tá começando a engrossar. Mas que coisa rápida. Então, não coloque muito amido de milho, porque senão vai ficar com gosto de amido de milho. Tá. Tá? Então, se você não tem o amido, você pode substituir pela farinha de trigo. Só que não esquece de peneirar ela. Tem que peneirar antes de colocar. E é a mesma coisa. Dissolve ela no leite, pra depois você misturar o restante dos ingredientes e depois você ligar o fogo. Perfeito. E é um creme mais pro fluido do que pra quer que ele duro. Não, ele tem que ficar um pouco mais firme mesmo. Isso. Quando você levantar e você virar, esse creme tem que cair em bloco. Ah, tá. Que é onde vai dar essa consistência na finalização da sobremesa. Então, com esse creme, é um creme coringa. Não quero maracujá. Você pode colocar outra fruta. Tá. Você pode fazer uma geleia de morango, misturar. Você pode fazer pêssego, pode fazer abacaxi. Então, o sabor é você que manda. A base do creme é essa do amido de milho, leite, leite condensado e o creme de leite. O ácido do maracujá com o chocolate vai ficar uma delícia. Vai ficar. Aí, agora, o leite em pó. Ai, gente, vai leite em pó. A gente já sabe que fica mais gostoso. Fica ruim, né? Então, ó, mexendo pra não empelotar e não queimar. Aqui ele tá indo bem rápido. Se você achar que o fogo tá muito alto... Ah, não, eu coloquei mais alto mesmo pra... Pra mostrar. Pra mostrar, pra tentar mostrar ao vivo o ponto certo. Senão, eu mostro no creme frio. Muito obrigada. Então, ó, sempre arrastando. Pra não queimar a borda da panela, do creme. É muito prático. Qual a outra dica que eu dou? Sempre em panela alta. Porque esse creme vai espirrar. Então, pra você não se queimar, não fazer aquela sujeira. Sempre em panela mais alta. Então, ó, ele tá quase no ponto, ó. Só mais um pouquinho. Viu como ele é rápido, prático? Nossa, começou a desprender o aroma do maracujá. Ó, abaixei um pouco, porque ele já começou a espirrar. Não se preocupe com o sujeiro. O problema é você se queimar. Ah, não. Já tô acostumado, já. Você viu por isso que eu gosto da panela alta? Creme bonito, né? Ó o cheiro do maracujá, da fruta. Esquentou, começou a desprender o aroma. Ó, tá quase, ó. Você viu que ele já começa a cair em bloco? Sim, sim. Aí o que você vai fazer? Pegou o ponto, colocou num bol, plástico filme, aquele saquinho de supermercado, ou insufilme. Bem bonitinho assim. Gruda no creme, tá? Encosta mesmo no creme, não tem problema. Porque quando ele esfriar, ele vai desgrudar e não vai ficar... Não vai fazer aquela sujeira. E a película também não se gruda. Que muita gente fala, ah, fez, usou o amido de milho e vai virar mingau. Aí tem aquela película, não. Se você não colocar... Vai. O plástico filme vai fazer película. Então, ó, tá quase pronto. Olha, eu pensei que não ia dar tempo e deu. Deu, meu amigo, deu. Então, ó, quase finalizado. Olha como já pegou consistência. Mais pra manjar. Ó. Só mais dois minutinhos e o creme está pronto. Mas aí eu vou trabalhar com o creme frio. Então, legal o que você trouxe, André. Se não, não ia ter como voltar. Tá. Porque o creme frio. Se eu colocar esse creme quente no biscoito, na bolacha, ele vai murchar. Isso aqui é a textura crocante, tá? Eu quero a textura crocante. Por isso que eu também não esfarelo a bolacha. Você fala bolacha ou biscoito, tá? É difícil, né? Eu falo bolacha. Às vezes eu falo bolacha, às vezes eu falo biscoito. Eu falo bolacha. É, na maioria das vezes eu falo bolacha também. Então, ó. Eu acho que eu falo biscoito quando é aquela rosquinha. De polvilho. É, ou a redondinha. Ah, tá, sei. Aqui eu acho que eu falo que é biscoito. O biscoito eu sempre falo que é o polvilho. Biscoito de polvilho, é isso mesmo, André. Você já associa, né, os dois. Então, ó. Caiu em bloco. É o ponto. É o ponto. Perfeito. Então, ó. Pegou o ponto. Desligou. Colocou no recipiente. E plástico filme. Tá, eu só vou tirar dessa boca porque continua quente aí e depois você perde o... Ele vai perder. É. Depois de frio... Ganache. Uma coisa muito prática. Tem duas opções de você fazer o ganache. Ou você derrete o chocolate e depois você mistura o creme de leite. Ou você mistura os dois juntos que ele derrete muito mais rápido. Qual que é a diferença? Eu tô usando um chocolate nobre. Eu não estou usando cobertura. A diferença é sabor e textura. Então, esse aqui tem mais por cento de cacau. Então, o sabor de chocolate, ele é muito mais forte. A cobertura tem mais de gordura. Ele tem um pouco mais de gordura. Então, você sente um pouquinho daquele gosto de manteiga. Então, sempre pra recheio, pra decoração, essas coisas, eu sempre prefiro usar o chocolate nobre. Pra fazer casquinha de trufa, de bombom, aí o chocolate fracionado. Tá? Então, pra ir mais rápido... Vai misturar os dois. Eu vou misturar os dois. Ó, não tem segredo. Aí é micro-ondas? Micro-ondas. Eu coloco pra você. Qual que é o outro segredo de fazer uma ganache? Ou derreter um chocolate? Sempre a cada 30 segundos. Você não pode colocar mais o que, senão o chocolate vai queimar. Por quê? Você coloca no micro-ondas ou em banho-maria. Em banho-maria é até mais prático. Banho-maria, você não pode encostar o bowl na água. É só derreter com o vapor. Se for no micro-ondas, você coloca 30 segundos. Como o calor, ele vem de baixo, ele vai aquecer primeiro o centro. Então, você tirou 30 segundos, tira, mexe, mistura esse chocolate, o que tá no fundo do bowl, joga pra lateral e o que tá na lateral, você joga pro meio, que ele vai continuar derretendo. Então, o que o chocolate não gosta é do calor direto. É o calor direto. E também não pode deixar pingar água. Respingou água, você perdeu totalmente o chocolate. Quer você fazer? Fica à vontade. Então, 30 segundos. 30 segundos. Aí. Quer começar a montagem ou não? Pode ser, pode ser. É. Então, ó, aqui eu já trouxe o creme pronto. Então, ele tem que ser frio, não gelado, né? Acho que eu falei errado. Ele frio, não precisa ser gelado. Deixa ele em temperatura ambiente. Tá. Tá? Eu vou mostrar pra vocês a textura dele. Tá. Ó. Ele cai em bloco. Ó. Ele demora um pouquinho pra cair. Então, essa é a textura dele. Ó, André, se você quiser eu volto. Aí eu vou mexer mais um pouquinho. Ó. Olha como que só com 30 segundos ele já derreteu. Já deu? Só mais um pouquinho. Deixa eu só misturar mais um pouquinho, só pra ver se... Você precisa. Se precisa. Às vezes não precisa dos 30, às vezes precisa só de mais uns 10 segundos. 10, 15 segundos. E já é suficiente. Talvez seja o caso, né? Isso. 15 segundinhos aqui. Tá. Já é suficiente. Obrigado. Eu vou por 10. Pra garantir. Né? Então, eu peguei uma travessa, onde você quer montar. O biscoito ou a bolacha. Você vai fazer uma caminha com eles. Eu acho que deu, hein? Deixa eu dar uma misturada de novo. Olha o brilho que dá o chocolate. André, eu quero saborizar esse ganache. Posso? Pode. Como e com o que que você sugere? Deu, hein, meu amigo? Deu. Aqui deu. Se você quiser saborizar com gosto de fruta, você pode usar óleo essencial. Que em casa de confeitaria... Tem. Tem. Olha o brilho que tem esse chocolate. O chocolate fracionado não dá esse brilho, tá? Só o chocolate nobre. Ele fica opaco. Fica opaco. Se você gosta de bebida alcoólica, você pode saborizar com whisky, com vodka, com... Uma gotinha. Uns 5ml. Já é suficiente. Tá. Então, eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E vamos pra montagem. Então, aqui não tem segredo. Ó, coloquei a primeira camada. Certo. De biscoito. Coloquei um pouco do creme. Vou tirar aqui da frente. Esse creme tá lindo. Parece um sorvete. Se você deixar ele no freezer... Fica. E colocar um pouquinho de chantilly, bate o chantilly, coloca no freezer. Depois você pode comer com o seu sorvete. Joga uma calda por cima. Nossa, delícia. Então, ó, coloquei metade do creme. Dei uma leve espalhada. E a sobremesa está quase pronta. Ó, vou virando. Uma receita muito prática. Muito mesmo. Rápida. O que vai demorar um pouquinho é o creme esfriar. Sim. Então, se você tá com um pouquinho de pressa, pode colocar um pouquinho na geladeira, mas não deixa gelar. 100%. Ah, é? Se não juntar água. Não, ele vai endurecer. Aí, depois, pra você bater, às vezes você colocou, foi atender o telefone, foi fazer alguma coisa e esqueceu. O que você faz? Pega uma batedeira, bate esse creme na batedeira ou no fuê, na mão, porque aí ele volta a textura original dele. Que é esse creme aí. Que é esse creme. Mas o ideal é você não deixar ele congelar, ele deixa ele bem firme. Tá bom. Agora sim, depois que eu finalizar ele, aí ele vai pra geladeira por pelo menos duas horas. Então, assim, faz a sua sobremesa, depois você prepara o almoço. É biscoito gelado, né? A receita. Isso. Então, ó, finalizei. E as quantidades que você passou, André, eu faço uma travessa desse tamanho aqui? Essa travessa eu fiz com uma receita e meia. Tá. Eu coloquei um pouquinho a mais. Então, você pode fazer só metade, você pode fazer meia receita, você pode fazer uma receita inteira, você pode dobrar. Aham. Permite, né? É uma receita que permite. Então, ó, eu quis mostrar uma receita pra você ver que quem é solteiro também, solteira, você pode fazer uma sobremesa dessa em casa. Boa. Convida o grupo de amigos. E você passar umas duas, três... Um... Uma... Ou pra você mesmo, durante uns dois dias, sempre coberto, tá? Nunca deixa ele descoberto. A ganache vai imediatamente após. Qual você tá fazendo? Isso. Ai, fiquei com vontade. Essa ganache, você não deixa ela esfriar bem, porque ela vai pegar consistência. E aqui, ó, é só jogar... Ai, que delícia. E ser feliz. Então, você pode fazer com chocolate meio amargo, você pode fazer com chocolate ao leite, chocolate branco... Aqui você tá usando qual? Aqui eu tô usando o chocolate meio amargo. Nossa, com esse maracujá docinho gostoso, vai ficar ótimo. Na maioria das minhas sobremesas, eu sempre gosto de usar o meio amargo, porque assim ele não fica doce. Não fica uma sobremesa muito doce. Agora, quem gosta, manda brasa, amiga. Pode colocar. Então, ó, finalizei. Aí que tem que ir pra geladeira duas horas. Agora você vai pra geladeira, pra depois você decorar se você quiser. André, mas eu vou... Eu já tenho uns gelados e eu vou decorar pra você. Tá bom. Adoro assim, também. Você também? Ele cremoso, né? Você vai fazendo aqui, já vai salivando. Antes de ficar pronto, sabe? Tudo derrete gostoso. Então, ó. Aff, Maria. Arrasou. Geladeira, tá? Aí você vai decorar? Vou decorar o que eu já deixei pronto. Tá bom. Ai, que belezinha. Mas esse aqui, claro. Ah, mas são só três. Porçãozinha individual. Porção individual. É um charme, né? É um charme, né? Sim. Ah, que susto. Então, olha, ele firmou. Ai, que susto. Eu já sou uma senhora. Você fazia isso. Te assustei agora. Eu tô louco. Então, a decoração, você pode brincar. Ou você pode usar a própria polpa. Ou você pode fazer uma geleia de maracujá. Só maracujá e açúcar. Reduziu. E se você deixou esfriar, você pode colocar. Ou com fruta. Ou com fruta. Porque assim já tá ótimo, André. Mas eu vou com a fruta. Então, eu vou decorar com fisales. Porque é chique. Então, você tem duas formas. Ou assim. Pegou. E só encaixou. Tá. Ou. O modo que todo confeiteiro gosta de fazer. Que você brinca em doce, ó. Subiu. Dá uma leve torcidinha. Abre as folhas dela. E decora. Ai, as duas são lindas. Você prefere qual? Difícil. Eu gosto mais dela aberta. Então, faz do jeito que você gosta. Mas eu acho as duas formas muito bonitinhas. Quem que vem? A tia? Vem, a tia. Ai, tia. Ele quase me amou todo o coração. Ele virou de ponta cabeça. Tudo bem? André, a tia. Tia, André. Tudo bem? Ai, que susto. Faz assim com a ser linda. Olha lá. Olha que ele virou lá. Pronto. Então, deixa eu abrir esse daqui. Faz do jeito que você gosta. Ai, que linda. Olha. A pitaya é esse. Esse daqui é o Fizales. Fizales. Tô sabendo bem desse. Pitaya é aquela rosa ou a branca, que é a sementinha. Pitaya é muito parecido, Pitaya. É, é. Muito parecido. É rosa ou... Ou branca. Ou branca, é. E é deste tamanho. Então, você vê, tô sabendo. Ai, que sonho pra falar. Falei que o leão tava de branco. Tá pronto. Tava de preto. Muito obrigada. Vamos para a mesa. Ei, chefe André. Não, agora ele fez aqui um cenário, né? Obrigada. Obrigada. Ó, tia, ele fez um cenário isso. Essa mesa dele. Não, esse aqui, ó. Ai, ai, cenário mesmo. É um cenário. Ah, por isso que eu cheguei, eu vi que ele tava na cozinha, assim. Esculpindo. Tava decorando isso daqui. É verdade. Não, e ele falou que a gente vai partir. É um bolo. Ai, jura? Olha. Isso daqui é chocolate. Ui. Olha. É chocolate com a perolinha. Mas vamos comer. Vamos comer chocolate. Vamos comer a sobremesa aqui. Parabéns. Olha. Vamos comer a pitaia. Firminha. É pitaia. É pitaia. Então, olha a consistência dele. Nossa. Delicioso. Nossa. Delicioso. Você vê, depois de um tempo, a bolacha, ela amolece um pouco, mas ela não fica 100% murcha. Não cheguei na bolacha. Não. Nossa, eu tô no chocolate e no creme, tchê, que delícia. Demais. Nossa, demais. Agora eu cheguei na bolacha. Nossa, que doce gostoso. Parabéns. Escoito gelado de maracujá. Geladinho mesmo. E o gosto do maracujá, tão delicado. Delícia. E não fica enjoativo, né? Nada enjoativo. É extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Hum. Hum. Uhul. Viva o chefe. Viva o chefe. Mas como fica suave esse maracujá. Eu tava esperando aquele... Doce forte, né? Porque ele, ah, comi uma colherada, já não consigo mais. Não, o maracujá fica assim... Ele fica sutil. Aromatizado. A gente vai partir o bolo, mas antes eu vou dar um Instagram do chefe André Lima. É assim, ó. Underline, arroba, underline. Deco suíte. Underline, deco suíte. André Lima não tem Instagram. É só no deco suíte. Isso, só. Chama deco suíte, mas ele falou que faz um monte de coisa. Faz pastel. Cabelo, maquiagem. Cabelo, maquiagem. Se você jogar como o André Lima, vai aparecer o meu de maquiador. Vai aparecer André Makeup e vai aparecer o de maquiagem. Mas na culinária, então, é o arroba? É deco suíte. Underline, deco suíte. Isso. Mas você faz salgado mesmo ou só faz o doce? Faço. Faz tudo mesmo? Faz tudo. Então, pra festa de aniversário ou despedida de solteiro, alguma coisa, qualquer tipo de festa, eu faço o completo. Você aceita encomendo. Aceita encomendo. Bolo, doce, salgado. Olha a delicadeza dessa pavlova. Pavlova. Eu vou pegar... Deixa eu higienizar a mão, porque a gente vai comer mesmo o bolo. Esse daí eu fiz sem o creme, tá? Eu tenho as duas opções. Você pode fazer com o creme e sem o creme. Olha a delicadeza desse doce. Nossa, lindo, né? É um suspirinho embaixo. Ah, eu amo suspirinho. É um suspirinho. Não, tá demais. Essa torta de pêssego. De pêssego. Me dete bem. Bombons. De geleia de morango. Esse quindim, que é aquele que você põe inteiro na boca. Ai, depois posso. Pode. Não é esse quindim? Nossa. Ai, perdeu, tranquila. Pode, mentira. Pode ou é? Por que que não pode pegar? É que não, ele tava dando um take. Aí apareceu minha mão zonda, perdendo o quindim. Linda a sua mão. Com esse adel. Olha esse adel. Ai, que bozinha do bicado. Bom, mas vamos partir esse bolo, gente. Ele falou que é de verdade. Esse daqui? Ele falou que é de verdade o bolo. Ai, eu quero também. É bolo mesmo? É bolo mesmo. Mas e o azul e o mar? É uma geleia. É como se fosse uma gelatina. Gente, mas lindo. Olha aí, tem até o fundo do mar. Tem o fundo do mar. Não, olha aqui. Pera aí, André. Olha aqui, tá dando pra ver a estrela do mar? A estrela, olha lá. Cadê? Acho que tem que virar isso. Olha, gente. Olha os corais. Aqui, não, vira tudo aqui o peixinho. Tem peixe também, ó. O peixinho. E tudo pintado à mão. Parabéns. Nossa, olha a rocha ali em cima. Meu Deus. Perfeita com o limbo ali, a plantação. A graminha. Olha. Quanto tempo você faz esse bolo? Esse daqui, na área da confeitaria eu tô há três anos. Não, em quanto tempo você faz esse bolo? Esse daqui vai levar uns três dias. É uma escultura. Olha, três dias. Uns três dias pra deixar esse bolo pronto, né? Do jeito que tá aqui. Então, ó. Gente, o fundo do mar. Vai desmontar um pouquinho. Minha mão já está bem higienizada. E aí você falou aniversário, despedida de solteiro. Casamento. Tem feito muito a despedida de solteiro? Principalmente os bolos eróticos. A hora que ele falou... A minha intuição jornalística não falha. A hora que ele falou despedida de solteiro, eu falei, acho que temos uma história aí. Erótico. Tem bolos eróticos. Ah, é? Mas como é que é? Mas você faz assim, ó? Com gelatina, assim? Dá pra fazer também. E aí faz o que dentro? Ah, mas imaginação ali. Deixa a imaginação da pessoa. Então, ó. Aí faz uma sereia, um sereio. Bolos eróticos. Olha como o povo é, né? Olha, gente, coisa linda. Vai, tia. Primeiro pedaço pra tia. Ficou aguada? Não, não. Obrigada, gente. Fiquei aguada e fiquei admirada com o trabalho dele. Mas esse pedação, você tem ideia de que o programa tá acabando, não vai dar tempo de comer no ar, hein, André? A gente deixa pra comer depois. A gente come fora do ar. Ó, ele dá uma leve quebrada. Mas o... Eu vou colocar o peixe pra cima. O peixe. Cadê o peixe? Aqui, ó. O peixe. Ai, olha lá. A ostra tá aberta lá. O parintel límpido, aquário. Cadê o peixe? Odeco, e no erótico a turma pode pedir o que quiser? O que quiser. Ou você tem algum cardápio? Tenho de bombom, de pirulitos, de doces, bolos. Bolo do quê? O que pode ser dito? Bolo do quê que já foi feito assim no erótico? Com... Temas? Lingerie. Ah. Então você faz a parte de cima da lingerie, você faz o detalhe todo em pasta americana e manda pra pessoa. Você faz de partes? O bolo é gelado. Tem. Tem de partes, Sergira, tipo... Aqui já foi pra uma praça famosa, assim. Ai, pera. O bolo é gelado. Mas em off eu conto. O bolo é gelado, gente. O bolo é gelado. Já teve pra famosa? Pra despedida de solteira? Não, pra aniversário. Aniversário? Aniversário. Eu não vi. E foi aniversário surpresa. O quê que é? Então quando chegou... Aniversário de famosa. Não vamos falar da famosa, mas era uma coisa descendente de partes íntimas? Sim. O bolo inteiro. Que tamanho do bolo? Era mais ou menos... Quantos centímetros? O bolo em si tinha dois quilos, dois quilos e meio. E os acessórios tinha de 18, mais os pequenininhos de 10. Que foi a decoração em volta do bolo. E a vela vai ao... Era o principal. A vela era... Era recheado. A vela era recheado. Ah, vá. Nossa. Olha que belezinha. Vou comer. Gente, que graça. É chocolate. Deu pra ver? Olha que gracinha a conchinha. Você quer pegar essa daqui, ó? Esse eu achei um amor. Ah, que graça. Olha esse ali. Come esse aí. Opa. Meu Deus do céu. Olha esse, então. Não é lindo? Olha que a pérola dentro. É a pérola. É chocolate, né? Tudo chocolate. É. Ah, incrível o seu trabalho, viu? Parabéns. Pode quebrar aquele som. Dá medo. Dá medo ou dá dó. Olha, foi. Ai, que gracinha. Olha. Olha que belezinha a pérola. E é pérola mesmo? É comestível. É comestível. É. O que mais dos bolos lá? O que mais? Eu ia falar, mas até me fugiu o nome. A tia me desconcentrou. Por quê? Ah, perdão. Não do tamanho. O bolo lá da turma lá, que pede os bolos. Não quero bolo erótico. Eu quero um bolo normal, pra uma família e tal. Faz também. Faço também. Chantilly, pasta americana, bantequim. E de salgado, o que você faz? Os salgados básicos. Coxinha, kiwi, bolinho de queijo, isones. Meu Deus do céu. Enrolagem de salsicha. Aí ele vai, faz cabelo, maquiagem. Ah, o salgado, o doce. Você é a festa. Já entrega a festa toda. Você só tem que chamar os convidados. Só não faça a parte da decoração ainda, né? Quem sabe um dia. Croquete tem muita saída? Tem. Eu adoro. Croquete? Eu adoro. Por que você tá rindo? Ela já levou pro outro lado. Ela levou pro outro lado? Que lado. Eu adoro. É, mas que nós tá falando... Nossa, tá tudo gostoso. Eu comei do bolo. Eu só comei do bolo. O bolo é geladinho. É maravilhoso. É uma massa de morango com recheio de ganache de limão siciliano. Ah. Então eu quis trazer o frescor também pro bolo. Você quis e conseguiu. O frescor do mar? Do mar pro bolo. Isso. Alguém já pediu o fundo do mar assim? Já, já fiz quatro. Ah, mas é um sucesso esse bolo. Até pra aniversário de criança, eu fiz a sereia. Então a sereia também foi de pasta americana. Então até a sereia era de bolo cometível. Esse creme de limão siciliano. Nossa, tá maravilhoso. Eu tô nele aqui dentro. Não, a tia segurou o pratinho. Igualzinho tia de festa. Não, eu tô. Você tá igualzinho tia de festa. Mas e aí? Me conta. Tá lascada, minha filha. Bala. Agora que eu devo fazer outra coisa. Ah, agora pesou pro seu lado? Não, não é. Eu imagino fazer outra coisa. Aqui faz tão bem. Olha, tá ótimo. Faz tão bem aqui. Sabe a tia depois que eu tava no copinho de cerveja? E quer saber. É igualzinho. Quer saber das coisas, né, Sérgio? E olha que eu nem coloquei cunhaque no ganache, hein? Ah, vai. Você pode fazer o ganache com o cunhaque. Gostoso, hein? O recheio de bolo, já fiz de cunhaque. Fica bem sutil. Mas então, me chama a atenção que tem festa pra tudo. Tem pra todos os gostos. Desde criança até os adultos. E esse universo do erótico, assim, é muito pedido? Ou a turma ainda tem o tabu? Tem o tabu. Porque as pessoas têm tabu, né? Porque também, como você não pode postar em rede social que tudo eles bloqueiam, eles barram, então fica mais difícil. Ah, é. Então, você tem que falar só por escondido. Que bobeira, né? Você fala, que tipo de bolo você faz? Você vai soltando, mas que tipo de bolo você quer? Ah, eu queria um assim. Faça bem. Aí é onde a gente já começa a mandar foto. Se não, a própria rede social bloqueia. Se postar, eles bloqueiam. Mesmo se for pro direct? Ah, não. Direct não tem problema. Tá, mas nas suas redes, então vai ter o quê? Bolinho de fundo do mar. Bolinho de chantilly. Bolinho de chantilly. Bolo de andar. Isso. Bolo com efeito especial. O que é bolo com efeito especial? É um bolo giratório, um bolo com LED. Ele acende. Então, uma parte do bolo fica acesa. Imagina um erótico digital. Nossa. Girando. Com LED. Com LED? Que coisa. Com giratório, com LED. Com mel. Nossa. Com mel. Até caiu meu pedaço do bolo na hora que eu fui comer aí. Ai, André Lima, você jurava que era um programa sério, né? Vai bolar no Mulheres. Nossa, eu adoramos, rapaz. Olha, eu tô adorando. Com LED. E dá pra servir tudo sem ninguém comer as partes eletrônicas e tal. Normalmente, o que é... Que é importante. O que você coloca efeito, eu tenho o costume de colocar no bolo fake. Então, eu faço todo o bolo verdadeiro e aonde eu coloquei o LED ou o motor, eu tiro, que aí você pode comer o bolo. Qual foi o bolo mais interessante que você fez? Boa. Assim. De todos os tipos. E olha lá, olhinho dele. Era de coisa assim, de erótico. Não. Como assim? O bolo mais interessante, mais diferente, você falou, desse bolo eu tenho orgulho. Foi, não, puxa, no saco, né? Mas foi o bolo do meu aniversário. Ah, que legal. Porque eu quis trazer um efeito novo. Ele é um efeito com holograma. Então, sai imagem holograma de dentro do bolo. A vá. Você tá brincando. A vá. Eu só não trouxe pra cá porque ele é muito alto. Mas põe nas suas redes, então. Já está. Que dia que você faz aniversário? 7 de setembro. Ah, virginiano, acabou de fazer. Ah, beijo, beijo, Regina. Eu, tchau. Então, além de acender, além de ter o LED, ele tinha a imagem holográfica. Você virou a minha cabeça, André. Nossa, é. Verdade. Tinha, temos ainda uma gravação nesse pique. É, verdade. Despede. Até amanhã, turba. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã, turba. Nas redes dele é no arroba da Ecosuite? Isso. Pra ver o bolo com holograma. Porque o erótico não pode. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo gigante. Até amanhã. Que não se cansa. E na balada... 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 Obrigado.